Bom dia, boa tarde, boa noite pessoal, aqui quem fala é o Hugo do Seja Bem-vindo a Bia, a sua na nossa sexta do invocador, e aí, tudo beleza no mamelo? Galera, o negócio é o seguinte, tá rolando aí um evento, né, do vampiro, vocês já devem ter escutado aí, né, ou vocês já estão cientes. Acho que agora o áudio vai ficar melhor. Vocês já estão cientes aí, que tá rolando aí o Verde Heil, né, ou o Verde Healy, que é o Vampiro de Fuego? Então, galera, esse é um evento muito bom, muito maroto, porque ele dura aí 35 dias, estou aí no dia 21 já, e tô terminando de fazer ele aqui, só que faltam algumas coisas, tá, como, por exemplo, ele é bom, né, pra fazer a cova do dragão, tá. Então, nesse evento aqui, eu preciso evoluir monstros pra 4 estrelas, não pode ser Devilmon, é Raibon, né, tal. E eu preciso evocar aqui mais 5 monstros, 3 estrelas. Então, eu aproveitei, né, uma evocação aqui, sexta do invocador, porque faltou só 3, ó, pra mim pegar o Verde Healy, de grátis, pra sempre. Ah, não sei que eu tirei ele, né, nos pergaminhos, nunca se sabe. E o pessoal já falou também que, é, qual que são as skills dele, que eu não vou poder upar, né, porque tem uma skill dele ali que se você atualiza, você se fode. Então, não é pra deixar ele full skill, e, assim, ele não precisa ficar full skill, tá. Por causa que tem uma porrada dele ali, que é melhor aceitar ele, né, dando o dano de 40%, certo. É, eu não tenho runas pra ele, eu vou ser bem sincero, tá. É, o pessoal fala aqui que tem que runar ele de revenge e de violet, tá. Ou seja, ele ficaria, é, runado praticamente igual aqui o Veromos que eu tenho, né. Só que eu não tenho boas runas de revenge, cara, porque precisa colocar taxa crítica, né. Eu tiraria essa runa aqui do, do, esqueci o nome desse bicho azul aqui, né, porque ela tem taxa crítica 10%, então ficaria mais ou menos aqui, ó, Eu vou até fazer depois, né, no vídeo e tal, mas talvez faça um vídeo só pra ele. Esse daqui também tem taxa crítica 155 HP e tal, né, pra ver qual que sobe mais a questão da taxa crítica, né, porque ele seria baseado em velocidade e taxa crítica, tá, over the high. Então, é quase certeza que eu vou tá usando essa revenge aqui, justamente porque, assim, eu não tenho, é, uma violent boa, né, que possa tá usando aqui nele. Hoje eu tentei pegar essa daqui, ó, acabou upando no HP, ó, taxa crítica e velocidade. E essa outra aqui acabou upando dano crítico, né, taxa crítica em 5%, então ele tem que acertar muito dano crítico, certo? Assim, de violent eu tenho isso daqui, né, por enquanto, né, não é uma coisa boa, assim, sabe, se eu fosse até, né. Então, é bem, é bem complicado aí tá colocando runas nele, né. É, runas de velocidade, infelizmente, o que eu tenho pra velocidade aqui, acredito que também alguma que tenha taxa de crítico. Então, cara, vai ser bem complicado eu fazer runas pro meu over the high, porque, cara, ele tem que ter a taxa crítica dele em 100%, né. Eu tenho uma única runa aqui, que poderia, que pode, né, mexer, que mexe com taxa crítica, só que eu acho que é na... Não é em violent, acho, essa daqui, ó, né, é a única que tenha taxa crítica, mas aqui, ó, dano crítico e ataque bem bosta, né, né. Quer dizer, é difícil fazer, né, violent revenge pra mim, pra ele ali, justamente porque pra mim, ele é um monstro que eu não tenho as runas pra ele, né, não tenho subs de taxa crítica, entendeu? Eu tenho várias, eu pensei até em runar ele com outro tipo de runa, que seria a própria runa de crítico lá, né, aqui tem as notas de usuário, né, que vocês vão ver aqui, ó, a build. Todo mundo aqui tem sempre a taxa crítica aqui, o resto do meu aqui, whatever, entendeu? Ele é voltado mais também pra HP, né, então o pessoal coloca speed ou taxa crítica é HP e realmente aqui é HP, entendeu? Então, sempre tem que ter taxa crítica, tem que ter taxa crítica como sub-stats, então é uma coisa que, tipo, pra mim, tá faltando aí pra deixar esse 100% aí, né, infelizmente, certo? A maioria aqui, ó, isso, cara, runa de, runa blade, era isso que eu queria pegar, algumas runas blade, eu realmente ia fazer full, né, talvez possa estar verificando lá o que fica melhor pra ele, se é revenge violet ou se é violet e blade, né, porque eu vou ter que mostrar pra vocês lá o que que eu tenho, mas isso no futuro, certo? Então, vamos lá nessa aí, mais delongas, né, vamos aí mexendo no vampire, tem gente que realmente usa switch, swift nele aqui, né, mas é sempre isso, ó, eu só coloco a taxa crítica aqui, talvez eu vou estar fazendo isso, né, porque não tenho o que colocar ali pra montar uma taxa crítica boa, então, realmente vou ter que, né, ele só vai servir pra isso e HP no finalzinho lá, justamente porque eu não tenho runa boa, cara, então, assim, das runas, daí runa violet que eu tenho, tem aquela dali que vocês viram, e no finalzinho aqui pra HP, cara, teria essa daqui, ó, velocidade aqui, né, velocidade, ataque, precisão, por quê? Porque essa runa aqui, ó, tem a taxa crítica aqui também, que tá sendo usada na colem, mas o resto aqui, cara, eu não vou, não vou mexer porque não tenho, é HP, precisão, não tem, é, aqui é, mexer com defesa, não tem taxa crítica, então, meio que não adianta, essa da colem é a única que teria alguma coisa ali, né, cara, e a colem ficaria com essa daqui, a velocidade, ataque e precisão, já que eu, é, ficaria principalmente com o verde raios, né, cara, justamente porque, ó, a runinha aqui tá na, no pulmo, né, é que tá com defesa, então, cara, runa pro verde raios com subs tá horrível, então, eu vou ter que pegar essa violent aqui, de taxa crítica, e vou ter que colocar essa coisa nele lá, entendeu, e o resto dos subs eu vou ter que me virar, beleza, mas vamos logo pro vídeo aqui, que é sumulso, né, é evocação aqui, então, já falei demais, justamente por isso que eu vou tá fazendo a evocação aqui, a cesta do evocador, vamos ver o que tem aqui nessas pedras, ah, cara, tem aqui o rei fada de vento, né, bom reserva, né, e tudo mais, tem também aqui o, acho que é o galadriel, não vou lembrar, ser interessante, mas, vamos guardar essas pedras aí, quem sabe, né, vamos evocar aqui, então, os pergaminhos místicos, vamos evocar aqui 10, já virou um raio, mano, já pensou se vem, uh, simples, nooo, acabei de falar ali, ó, a valquíria de fogo, cara, sensacional, ó, porra, legal, cara, revive o outro aliado, com 30%, quando eu fiz um dano fatal, que pode levar a morte, um ataque do alvo em uma rodada, um ataque do menino causando dano profissional, HP máximo do inimigo, diminuiu a defesa por 2, porra, mano, sério, o selo do fogo faz isso? É boa pra matar tanque, né, cara, a valquíria de fogo, caralho, mano, sensacional, cara, aí, já peguei um nat5 aqui, sensacional, eu não sei, a valquíria de fogo ali, caralho, mano, pacote, ok, né, caraca, mano, meu primeiro, meu primeiro, porra, cara, que loucura, sensacional, cara, night5 aqui pra abrir, fazia tempo que eu não faço, né, o, cesta do invocador, caralho, mano, que loucura, caralho, peguei a Vanessa, que loucura, aumenta a resistência, aumenta a resistência, aumenta a resistência, cara, que loucura, isso daqui é interessante, cara, proporciona um ataque do menino causando dano máximo do menino, ela é suporte, né, cara, legal, velho, night5 suporte aí, tudo que eu não queria, né, como ela suporte, tem que tacar ele vida nela, né, ataca, se o inimigo morrer, ataca com uma espada, selo de fogo, ah, tá, entendi, tem que matar alguém, ah, legal, ataca com uma espada, é automático ativado se o inimigo morrer, ah, legal, cara, eu preciso matar alguém, então, pra daí, né, que legal, cara, é legal, depois eu vejo, ao menos você despegue a mão da galera na arena, depois eu vejo pra que que serve ela, mas vamos continuar lá, né, porra, sensacional, cara, errou com o Nectar, ah, esses erros aqui, normal, cara, ninguém viu, ninguém vê, normal, até porque não funciona direito, então, xixi, xixi, foda-se, devia ter feito pelo celular, vai ficar com, né, azar, vamos lá para o segundo, são dez, só lembrando disso, né, porque eu preciso realmente de um monstro, agora que eu queria, tipo, um três estrelas que eu vá fazer, e travou tudo aí, não, brilhou, um três estrelas, cara, faz tempo que eu não uso a minha de fogo, mano, vai servir de fudge pra ela, porque, cara, faz muito tempo mesmo, 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 cara, sensacional, mas eu, né, armadura viva aí, já tenho, já tá full, se não me engano, aí, vamos lá, fudge, nossa, mais um raio, velho, eu não acredito, ah, jojo, velho, que porra é essa? Fudge pro luxo, hein, que eu já tenho dois jojos, mano, não sei que nunca mais vai pegar outro jojo na vida, mas eu acho que eu tenho dois jojos guardados aqui, mano, é, eu li em cadeira, né, cara, é, eu li em canagem, acho que eu vou precisar de outro jojo pra fazer mais nada, eu pensei, não, eu vou fazer um jojo a mais, porque, tipo, dizem, pô, o jojo é bom pra cacete, o jojo é bom pra canagem, né, mas, cara, eu tenho um aqui, ó, tem que mostrar pra vocês aqui, senão vocês não vão acreditar, ó, cara, tem dois jojos ali, ó, tipo, mano, por que que eu tenho dois jojos? Um era pra fazer, é, a fusão de algum bicho aqui, cara, era pra fazer a fusão aqui, né, aqui, ó, mas já consegui, então, não sei, cara, eu já tenho todos os personagens, então, sabe, tipo, por que que eu tenho dois jojos? Não faço a mínima ideia por que que eu tenho dois, mas aqui dali, certeza que vai ser, é, é, food do luxo, então, tô de boa, entendeu? Vamos para a próxima aqui, hoje, dia de raios, ó, muito tempo sem ser monarca, vou voltar aí, velho, vendo o sabadão de noite aí, mais uma amadureira, beleza, já tá a fundo mesmo lá, então, vem aqui, whatever, ó, o Frankzinho lá, o off também tá a fundo, o cara sempre vem Frankstein, essa, assim, nossa, mais um raio, velho, cara, Helllady agora, mano, Night 5, Night 5, ó, a dama, nossa senhora, velho, você, sério, velho, caraca, mané, bom, a minha lápis, ela, eu não uso mais ela, mentira, eu uso a lápis, sim, mas, como é que eu posso dizer, oh, Handy, food pro Handy, eu tô com o nosso Bolt Render ali, e acho que até já deu aqui, cara, as invocações, né, tinha que realmente invocar os doos trilhos lá, cara, legal, cara, deu dois raios ali, o Render, o personagem que eu realmente não estou usando, e é isso aí, galera, ó, 69, falta só um, que é evoluir um monstro pra quatro estrelas, eu já tô quase terminando, tá, não, não vou mentir pra vocês, vou pegar aqui os prêmios, né, e daí, cara, é que assim, ganhei o Verde Raio de graça, né, simples assim, cara, 100%, aí evolui um monstro, o que acontece? eu tenho aqui, mas eu vou fazer isso depois, não em vídeo, mas eu já tô rompendo, deixa eu só ver se tá certo aqui, cara, 5, 5, 6, 6, é, mas aqui realmente, eu tô precisando, né, de mais skills aqui pro meu luxo, vamos subir o luxo, de skill, cara, esse daqui realmente, é, não sei pra que que eu guardei, cara, eu já tenho, não sei pra que que eu tenho dois jojo, mano, mas tão lá, tão lá guardado, é, esse daqui vai, vai ser fui eu, a lápis, cara, é uma, uma questão, hum, é uma questão, cara, a lápis, o que acontece? Ela, eu vou deixar, talvez, é, eu vou deixar um pouco guardado aqui, porque, assim, eu não vou deixar maximizada a minha lápis, eu já tenho uma lápis, uso ela raramente aqui, mas, cara, eu uso ela desse jeito, eu não tenho todas as habilidades dela, não vejo, né, whatever, só que, assim, eu tenho um monstro aqui, que vocês vão rir, mas, até aqui, que eu tô guardando, porque, cara, eu não tô usando, ó, peguei Sky Dancer também, aqui, ó, que é a dama, né, quem é ela? Hum, 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 né, que eu peguei no evento, entendeu? Então, assim, cara, tem a coleção, por que que você não sumou os teus LDs, né, aqui, eu tenho bastante LDs, velho, quem sabe da próxima vez, quem sabe se esse vídeo aqui receber mil likes, aí, eu sumo aqui o pergaminho lendário, sumo nos, os dois aqui, seriam três pergaminhos lendários, né, quem sabe, tem, né, água, fogo aqui, tá vendo aqui, né, então assim, eu tô sumonando um lá, eu vou só dar uma invocaçãozinha aqui, pra fazer de, de, de food, mas assim, eu vou pegar o, o Verderheim, vou pegar ele até pelo celular, porque por aqui realmente dá uma travada, desgraçado, é, porque assim, eu preciso da food, pro próximo aqui, cadê, ah, cadê esse bicho, velho, aqui, ó, o Body Howler, né, meu amigo, o Bonty Hunter, aqui, cara, eu, tem que dar food pra ele, pra ele pegar a level 25, pra mim, simplesmente, né, fazer aí, mais um monstro, quatro estrelas, né, cara, porque se sabe que demora, cara, Summoners Wars é um jogo muito demorado, então, porra, né, eu tô upando os negócios da GGG, só que assim, eu não vejo o porquê desse jogo ser um jogo tão whatever, não é whatever, cara, ah, cara, eu não tenho pressa, tá ligado, eu realmente não tenho nenhuma pressa do Summoners Wars, porque, cara, eu sei que ele é um jogo extremamente lento, ele é um jogo extremamente lento, cara, mas assim, eu posso tá, fazendo runas pro Verde a Raio, tá, fazendo as runas que eu preciso são Violet, porque todos os personagens aqui, praticamente, usam Violet, então, assim, não, e, é, o outro negócio lá, que é o Revenge, porque todos, Revenge Violet, é sempre Revenge Violet, tá ligado, ah, faz Revenge Violet, faz Revenge Violet, entendeu, então, eu vou pegar aí, ó, não é esse cara aqui, é esse cara aqui, mas eu vou pegar pra outro vídeo, né, então, gostou do vídeo, cara, curta, compartilhe, se inscreve no canal, esse daqui vai ser o próximo monstro, eu já vou deixar o Verde a Raio, vou ruxar level com ele, vou tentar fazer algumas runas especiais pra ele, né, porque, pra mapa, ele vai ajudar a facacete, entendeu, principalmente o dragão ali, vai diminuir muito o tempo, né, isso daqui vai ser ótimo, certo, cara, pra dragão, dragão é o que eu tô fazendo, né, até upando meus personagens ali, quando eu preciso e tudo mais, é o que eu vou precisar, cara, entendeu, dragão ali, ó, vocês podem até ver aqui, os caras colocaram uma Shenon lá, mas eu não tenho, eu tenho ela, colocaram o Bella, mas eu tenho a, a outra personagem que eu precisava muito, das skills dela, mas, né, eu acabei já fazendo aqui, que é a Navel, eu tenho as habilidades dela aqui, a primeira não precisa, porque, cara, ela serve pra curar ainda, então, não vou precisar do Bella, né, aqui também não vou precisar dessa daqui, que eu vou dar uma da recuperação, cara, não faz sentido, né, não faz sentido nenhum, se ela só pra oração ficou full, o Bella já tá full faz tempo, né, então, assim, o que que eu tinha, o que que eu tenho no meu time aqui, cara, eu não deixei full, por algum motivo, cara, que eu não sei explicar qual, eu não deixei full, cara, caralho, eu não deixei o Sigma, os full skills, mano, eu acho que é porque ele não tem runa, velho, cacete, mano, ó, isso seria bom lá no coisa, né, eu nem sabia que ele tava cagado, essas runas, essa daqui é uma runa bem bostinha, mano, não gosto dessa runa, mas, ó, taxa crítica, ó, seria bom, né, quer ver, ó, o que que eu tenho de Blade aqui, uma vez eu pensei, né, vou fazer de, de Blade, cara, o meu, o meu, o, esqueci o nome, o Verde Highly, né, cara, ó, podia colocar aqui, taxa crítica, aqui, ó, dano, brasil, taxa crítica, velocidade, né, ó, taxa crítica de novo, 4%, taxa crítica em 5%, ó, taxa crítica em velocidade, mano, por que não, né, taxa crítica, HP, então, era só os runos aqui que eu pensava pro Verde Highly, né, acho que aqui não tem, é, velocidade nenhuma delas, ah, tem aqui, taxa crítica, aí, entendeu, tipo, pro Verde Highly, eu pensei, cara, vou fazer assim, tal, não sei o que, taxa crítica, cara, corta, aí, ó, foi o que eu pensei, né, mas eu vi que não vai rolar, cara, entendeu, eu pensei que essas runas aqui de taxa crítica não, não seriam úteis, né, pro, depois, hoje em dia eu vi que, ah, não vai ser útil pro Verde Highly, entendeu, eu podia deixar essa daqui lá, só pra, né, deixar a taxa crítica full, e foda-se, mas aqui que vai ter que ser HP, só tem defesa, tem uma de HP aqui, que tem velocidade, tem defesa, é muito interessante, o Hellhold, tá só o pó também aqui, ó, nem sei porque que eu fiz mais 12 nessa runa, caralho, que bicho, ó, galera, o vídeo era isso, eu nem sabia que dava melhorar o Sigmaris, o Verde Highly é um cara que vai dar runas de Violet, no meu time aqui, mas que, nossa, como eu tenho runas bosta, né, cara, de Blade, puta que pariu, cara, olha isso, cara, essas runas minhas 4 estrelas merda aqui, velho, onde ele ia estar tudo essa porra, defesa, dano, HP, dano, precisão, essa HP e resa aqui, nada a ver esse caralho, não faz sentido, boa, vou ter que vender runa, vou ter que tentar fazer mais runa, né, você vê aqui, tem bastante runa bosta, precisando de focos aqui, que eu nem tô usando essa merda, revenge é o que mais tem, olha isso, ah, tem ataque a HP, porra, mano, não adianta o ataque e o HP dano, porra, mano, já ganhou isso a merda aqui, não serve pra nada, mano, essas runas, cara, essas runas 4 estrelas aqui, mano, foda-se, tem runas 5 estrelas aqui, rapaz, olha aqui, essa daqui que é runa boa, ou não, né, HP e resa e tacho, é, melhor ou menos, essa daqui tá melhor, que eu vou colocar nele, ou não, enfim, vou ter que organizar, vou ter que ver o que dá pra fazer, cara, velocidade com 3 estrelas, não, vamos vender lá o que é essa, mas daqui, não estou mudando de ideia, faz sentido, velho, 3 estrelas, todas as 3 estrelas que eu tiver aqui, eu vou deletar e fazer uma limpa, não é isso, galera, espero que vocês tenham curtido o vídeo, até o próximo, e foi, falou, tchau,